Olha, faltam muitas coisas, eu acho que a questão do investimento é importante ser ressaltada, vocês têm feito isso sempre, mas é preciso contextualizar essa questão. É muito difícil ou quase impossível você formar uma equipe campeã sem dinheiro, mas só dinheiro também não forma equipe campeã. É preciso tempo, é preciso trabalho, é preciso ajustar, porque muitas vezes você tem que refazer o planejamento. Eu disse isso no início da temporada, a gente sai atrás dos nossos adversários, principalmente desses diretos, estou falando dos adversários cariocas, mas não só deles, do Brasil como um todo, porque a grande maioria tem elencos formados e eles têm um trabalho que a gente chama de plurianual ou de muitos anos, que a cada ano eles vão acrescentando dois, três, vão mantendo a base, aqueles que não vingaram eles vão mudando e a gente com a chegada da SAF tem uma mudança quase que abrupta, porque a gente está começando isso agora.